E dois veículos ficaram parcialmente destruídos após uma colisão na Avenida São Sebastião em Parnaíba, também no último sábado. Segundo a polícia militar, o condutor do veículo estava supostamente alcoolizado. Na noite do último sábado, uma colisão envolvendo dois carros foi registrada pelos policiais do Pelotão de Policiamento de Trânsito, PPTRAN, na Avenida São Sebastião, aqui em Parnaíba. Segundo os policiais militares, um homem conduzia o seu carro Honda Civic pela Avenida São Sebastião, sentido centro, no momento em que colidiu contra um outro carro que estava estacionado. Dentro do carro causador do acidente foram localizadas garrafas de bebida alcoólica, o que levanta a suspeita de que o condutor estava sob efeito do álcool. Ele foi conduzido para a Polícia Rodoviária Federal para ser submetido ao exame de alcoolemia e, em seguida, levado para a Central de Flagrantes de Parnaíba. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O cidadão deslocava no sentido leste-oeste, na pista norte da São Sebastião, perdeu o controle do veículo Honda Civic Prata, vindo a colidir no Nissan, um acidente com danos a materiais, envolvendo uma pessoa possivelmente embriagada, estava com sintomas de embriaguez. O cidadão foi conduzido para fazer o teste do etilômetro e, em seguida, vai para a delegacia. O cidadão foi conduzido para fazer o teste do eilômetro.